Só por ser enorme, já é possível perceber o quanto o Dino pode fazer estragos numa casa. Ou melhor, já fez. Hoje em dia, não mais. Graças ao adestramento, mas o passado o condena. Ele era imperativo. Destruía tudo em casa, quebrava, rasgava sofá, almofada, não parava de jeito nenhum. Oliver explica que há duas maneiras de adestrar um cão. Uma para mudança de comportamento e a outra de condicionamento. Quando se trata realmente de correção dos comportamentos, ou até de formação dos comportamentos dos animais, a gente vai ensinar as pessoas o que é um cachorro, quais são as realidades da psicologia canina, quais são as necessidades que os cachorros têm. Os cães aprendem e são bem controlados, não de forma forçada, mas porque são ensinados através da psicologia comportamental aplicada. Independente da raça, tamanho ou idade do cão, é possível que o dono seja líder do seu bichinho de estimação, com regras domésticas e exercícios de obediência através de um elo de ligação entre ambos. Estabelecer, não só uma, mas algumas estratégias de mudança, de correção para conseguir o que eles querem, adaptar as pessoas aos poucos e oferecer a parte de explicação e de mudança, mostrando às pessoas como é que tem que fazer com os animais. Recreação, socialização com outros cachorros, tudo isso, além das atividades de adestramento, são necessários para a mudança comportamental do cão, além também do papel dos donos nessa mudança. Muitas vezes o dono tem que ser adestrado também, tem que entender o comportamento animal para saber onde é que a gente está pensando errado, que está fazendo ele agir daquela forma. Transcrição e Legendas por Quintal